Hoje esse tema que eu vou falar, ele é muito importante, ele tá no top 5 do espiritismo e todo mundo deve assistir com muita atenção esse vídeo. Então antes de mais nada, deixa o seu like aí, o vídeo vai estar dividido em 3 partes e aí você depois me inscreve se você gostou ou não desse sistema, que eu vou falar sobre o tema. 2. Buscar como que a gente pode melhorar e 3. A verdadeira cura pelo espiritismo, tudo bem? Seja bem-vindo demais, eu sou o Eduardo Sabag, você está no maior canal do mundo, Espiritismo Raiz. Não se esqueça que se você quer receber as preces, as boas energias que eu envio todos os dias para as pessoas, manda aí embaixo, hashtag Espiritismo Raiz, tudo junto. Lembra de deixar o seu like e sempre de comentar as coisas porque ajuda a fortalecer o espiritismo. Hoje a gente vai fazer o evangelho, então se você não está assistindo ao vivo, pausa o vídeo, vai lá, pega um copo de água, senta aqui na frente e vamos prestar atenção que vai ser muito legal, tá bom? Vai abençoar a sua vida, vai limpar as energias ruins da sua casa, vai melhorar o ambiente, vai tirar os obsessores, vai colocar uma parede espiritual que te protege das coisas ruins. Então assim, não tem quanta indicação para fazer o evangelho, o evangelho é maravilhoso e vamos que vamos, tá bom? Vou iniciar com o evangelho. Senhor Jesus, agradeço demais pela oportunidade maravilhosa de realizar esse evangelho, que o Senhor possa nos auxiliar ao entendimento desse estudo, que assim seja. Toda vez que eu falo desse tema, é um pouco complicado, porque os obsessores desse tema, eles são um dos mais poderosos, porque eles são o que conseguem a maior conquista deles, de forma negativa, quando eles conseguem realmente efetuar um caso assim. A gente vai falar hoje sobre tirar a própria vida. Eu sei que tem gente que fala, mas eu nunca te vi, nunca pensei isso, mas esse é um conhecimento que todo mundo deve ter, tanto para ajudar as outras pessoas, como para se preparar se um dia esses obsessores vierem te atacar, entendeu? Porque eles realmente vêm. Então o que acontece? Já como para começar a gente pode falar que os obsessores desse tipo de coisa terrível são os mais feios de todos, os mais poderosos. Por quê? Quando eles conseguem, pela sua influência, que alguém tire sua própria vida, e eu vou falar uma coisa, todas as vezes, todas as vezes, eles estarão envolvidos. Toda vez que alguém faz isso, e no Brasil, e no mundo, na verdade, não, no Brasil, a cada 45 minutos uma pessoa faz isso. É muita coisa, é muito absurdo. Então eles sempre estão juntos lá. Por quê? Eles podem pegar aquela alma que cometeu esse crime terrível, e se apossar dela por um tempo determinado, pegar a energia, que é uma energia horrível que fica, né? Então quando a pessoa faz isso, na verdade, ela está comprando o pior de todos os débitos, do meu ponto de vista. É claro que não vai ser pior de coisas tipo o que o bigodinho fez, mas é um crime terrível você cometer um ato desse. É um crime contra algo que Deus te deu para você vivenciar, né? Deus te deu o seu corpo biológico, e te deu uma missão, ou uma expiação, te deu uma vida, uma programação, para que você evolua. E ao invés da pessoa ser grata por isso, ela vai lá e interrompe por um ato covarde. E quando eu falo ato covarde, a gente fala, ah, não pode falar assim tudo, mas quem falou isso foi Allan Kardec. Está lá no Livro dos Espíritos, que esse é um ato covarde, e realmente é. É um ato covarde de alguém que não consegue conviver com as adversidades da vida. Entretanto, vale lembrar, que sempre quando a gente reencarna, nós reencarnamos com uma programação. Programação essa que foi feita e refeita por você e outros Espíritos, e que eles refizeram e fiscalizaram, para ter certeza que você está reencarnando com uma programação que você é capaz de lidar. Ou seja, todos aqueles que estão na Terra, estão com uma programação que eles têm a capacidade de ultrapassar. Entenderam? Antes de você reencarnar, isso está nos livros da Ana Luiz. O cara fez lá a reencarnação, preparou a reencarnação dele, levou o Espírito Superior do Departamento, ele falou assim, não dá para você reencarnar com isso aqui, está muito difícil, você não vai conseguir. Então, se você tem uma programação muito difícil, não condizente com o seu nível apolutivo, com o seu preparo, eles não vão deixar você reencarnar. Então, todos aqueles, todos, sem exceção, que estão fazendo isso, estão falhando na sua existência. Estão falhando e tinham a capacidade, sim, para ultrapassar ela, porque senão eles não teriam reencarnado com essa missão. É muito importante a gente ter isso, ter essa consciência, não tem conversa. Tá? Então, após o cara fazer esse ato terrível, com influência dos obsessores, entretanto, o livre-arbítrio sempre existe. Então, na hora do fato, existe uma guerra no mundo espiritual. Os espíritos do bem contra os espíritos do mal. e Deus permite que essa interação aconteça, porque o livre-arbítrio tem que ser respeitado. Se a pessoa escolheu os espíritos do mal, ela está comprando um problemaço e isso vai acontecer e faz parte. E aí, ao ela cometer esse fato, terrível, os espíritos do bem perderam aquela batalha, os espíritos do mal venceram, ela vai, obviamente, diretamente para o umbral. Aí tem infinidade de coisas que podem acontecer. Tem alguns que, por exemplo, já li, né, em livros. Tem um cara lá que ficou 37 anos dentro do túmulo dele. Então, ele ficou lá dentro do túmulo dele preso, ele via as ossadas de outros chegando, retirando isso, ele ficava dentro do túmulo, ele não conseguia sair dali. Tem outros que são, por exemplo, presos pelos outros, por esses espíritos inferiores, algemados em algum lugar lá nas trevas e ficam servindo de ponto de energia para eles. Porque essa atitude, porque eu não quero falar o nome para não cair engajamento no vídeo, porque o espiritismo, infelizmente, é perseguido, o engajamento é baixo, poucas pessoas gostam. Então, já viu, né? O cara que toma uma atitude dessa, ele gera uma energia tão ruim, mas tão ruim dentro dele, uma energia da pior espécie, que alimenta os grandes mentores das trevas, os grandes espíritos do mal. Então, acontece que muitas vezes eles pegam esse espírito, levam ele, tipo, gosto, algemam ele em algum local e deixam ele servindo energeticamente eles, tá? Outros, por exemplo, vão para o umbral das trevas. E aí entra aquele livro, Memórias de um Sui Pá. Se você pesquisar esse livro, Memórias de um Sui e tal, você vai alcançar, vai conseguir ler, ouvir. Tem no YouTube também. E ele dá detalhes muito impressionantes da encarnação de um cara, de um Camilo, que fez isso e se arrependeu profundamente. Obviamente, todos se arrependem. Inclusive, o cara tinha dado um tiro nele mesmo, na cabeça, e não parava de sangrar. Já passaram 20 anos, eu continuava sangrando. Isso aí é o mínimo de tudo que acontece, né? Tem também aquele negócio de que o corpo em decomposição é todo o sentido pelo espírito. O cara sente o corpo dele em decomposição, né? E tem também aquela questão assim. Por exemplo, se o cara se jogou do trem, na frente de um trem, o trem passou em cima dele. Então ele vai ficar todo deformado no mundo espiritual e ele vai sentir a dor daquela passagem pelo tempo que era para ele estar na Terra. Vamos supor que ela para ele morrer com 80 anos. E ele fez isso com 50. Faltavam 30 anos. Esses 30 anos, ele vai sofrer a dor do trem passando em cima dele. É mais ou menos assim. Então, há uma infinidade de coisas que podem acontecer, mas todas são terríveis. Eu tenho que falar a verdade. Tem gente que está romantizando isso. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu vi recentemente um vídeo que as pessoas ficam romantizando. Isso não é legal. Nunca vai ser. E nunca vai ser bem visto por ninguém moralmente. É um erro assim terrível, terrível. Não é imperdoável porque Deus é muito bom e todos mais cedo ou mais tarde vão se recuperar desse processo. Certo? Inclusive, essa é uma coisa que infelizmente é comum. E eu mesmo fiz isso muito daqui a mais de mil anos atrás. eu cometi esse erro. E eu fiquei muito tempo para me recuperar. Então, o que acontece depois que a pessoa faz isso? Ela reencarna com problemas. Por exemplo, vamos supor, o cara foi lá e deu um pum na cabeça dele mesmo. Ele vai reencarnar na outra encarnação com problemas mentais. Aí, acaba essa encarnação. Na primeira, ele vai sofrer um monte num braço, obviamente. Já falei, um monte, de várias formas. Depois, ele vai reencarnar com problemas mentais. Depois, ele desencarna, reencarna com problemas mentais, mas um pouco menos. Depois, ele vai desencarnar, reencarna com alguns probleminhas. E isso vai se estender por alguns anos. Claro que depende dos fatores. Depende do nível de inteligência, do nível evolutivo, do ambiente onde ele se encontrava, das pessoas que estavam à sua volta, das oportunidades que ele teve. Entendeu? mas basicamente, é terrível. Causa um atraso aí de 200, 300 anos na evolução de uma pessoa, né? Então, não vale a pena. Nunca esse é o caminho. E eu fico preocupado, porque outro dia, um ator famoso aí, brasileiro, cometeu esse erro, aí o outro falou assim, nossa, eu acho um ato de muita coragem, de muita coragem conseguir fazer isso. isso não é coragem. Isso é uma covardia. E é uma coisa totalmente idiota, que acaba com a vida da pessoa e aí vai entrar uma outra parte também. A gente nem falou isso ainda. Os parentes. O cara não só acaba com a vida dele, como ele acaba com a vida de todos os parentes. Porque as pessoas não conseguem entender por que o cara fez aquilo. As pessoas ficam pensando nisso. Então a família inteira se desestrutura e a família inteira fica mal, fica em depressão, fica ruim. Por quê? Eles ficam pensando, pô, eu poderia ter impedido isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter levado um médico à força, já que ele não queria, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Nesse dia eu poderia ter na casa dele. Mas não funciona assim, porque cada um toma as suas próprias atitudes. Cada um faz as suas próprias escolhas. Então não tem como você impedir que uma pessoa faça tal coisa se você ficar o dia inteiro lá do lado dela. Calma aí, calma aí. É claro que você deve tentar impedir. Mas não dá para você prever o futuro. Não dá para você fazer coisas coisas que não está, não tem lógica, mas infelizmente a família fica realmente contaminada com essas ideias e a família fica de fato perturbada. Então o cara não acabou só com a vida dele, o cara acabou com a vida inteira da família. se tiver filhos se tiver filhos os filhos dele nunca mais vão se recuperar disso. Nunca, nunca. Naquela encarnação, claro. A mãe, se tiver mãe a mãe dele nunca mais a vida dela vai ser a mesma. Então além de ser um ato covarde, é um ato egoísta. Essa é a verdade. Não tem romanticismo, não tem nada dessas coisas para isso. É um ato terrível e acabou. Entendeu? E aí entram as questões. Então o que a gente pode fazer para impedir que isso aconteça? Eu já tive depressão, eu já tive ansiedade, coisa e tal. Eu já fui um psicatra, já fui um psicólogo. Eu digo a vocês, essas coisas, elas estão muito relacionadas a nosso estado vibratório. Mas um médico e um psicatra e um psicólogo eles podem ajudar muito. Nós sabemos, mesmo o Emmanuel responde num livro, ele fala assim, eles perguntam assim, a medicina vai encontrar a cura para os mares da cabeça? E aí o Emmanuel responde assim, psicografado por Chico Xavier, ele responde que as curas verdadeiras a medicina não vai encontrar para a cabeça. Que isso não está ao alcance da medicina convencional porque entra a questão espiritual. É diferente, por exemplo, de um cara que quebra a perna vai lá e coloca uma tala, faz uma cirurgia, coloca uma placa. As coisas da mente são diferentes. Mas é óbvio que os remédios ajudam e ajudam e muito. Então é importante que se você passa por situação semelhante, você procure um atendimento, um terapeuta, um psiquiatra, né? E, por exemplo, tem remédios que, lítio, por exemplo, lítio é um remédio que não se sabe como funciona, mas que ele realmente diminui demais a vontade de cometer esse crime terrível, né? E tem vários outros, mas é claro que você tem que não ser um psiquiatra. Eu estou falando que existem, não estou, pelo amor de Deus, estou indicando nada, eu estou dizendo que existem remédios que ajudam nessas questões. E aí não só em um psiquiatra, porque a gente sabe, o psiquiatra é humano e o humano também pode comer bola, então você tem que estudar também sobre o tema, pesquisar em dois médicos, né? Buscar um, algo, fazer coisas que te façam bem, mas assim, sempre tomar muito cuidado com isso. Se tiver alguém próximo de você fazer que ele faça a mesma coisa, isso é muito importante, né? Agora eu vou dar uma dica aqui, aproveitando que a gente está falando sobre isso, se você tem alguém que falou para você que tem vontade de fazer isso, você tem que falar assim, cara, pensa como você vai acabar com a vida da tua família. Eu já lidei com vários casos assim e eu concluí que o que funciona melhor é isso. Você fala assim, se você fizer isso, seu filho nunca mais na sua vida ele vai se recuperar, nunca mais, você vai acabar com a vida dele. Ou sua mãe, ou sua esposa, etc, e coisa e tal. Então assim, agora vamos usar a questão da cura, a cura verdadeira, que é a cura espiritual. Não que a medicina não possa melhorar muito a situação, pode, mas eu acredito que você vai conseguir obter a cura verdadeira quando você conseguir fazer todo esse trabalho dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. Porque a felicidade existe sim. a depressão biológica, que é quando falta neurotransmissão ou tem alguma coisa errada dentro do seu cérebro físico. E é muito complicado, porque você pode estar com tudo certo, tudo bem, por isso que a gente vê muitas pessoas que aparentemente são felizes cometendo esse ato terrível. E você não consegue alcançar. Eu vejo duas questões. A primeira questão biológica, que é importante, obviamente, isso pode ser por uma expiação ou por danos causados pelos próprios pensamentos da pessoa. A própria pessoa foi sendo pessimista, tendo pensamentos ruins, foi causando danos no seu cérebro ou então isso é realmente genéticamente falando. Se você tiver, por exemplo, menos produção de dopamina ou de várias outras coisas, o seu cérebro funciona de forma diferente. Isso já foi comprovado que existe. Por isso que os antidepressivos têm um funcionamento bom. muitas vezes recuperam bem a pessoa. Às vezes não, mas às vezes recuperam bem. A maioria das vezes é quando é acertado e a pessoa passa a ter uma vida melhor. Por isso que é importante você procurar um tratamento. Mas a verdade é que a felicidade ela não está muito ligada a isso. Ela está ligada na realidade à sua vibração. E é por esse motivo que você vê pessoas como Chico Xavier que não tinham nada no âmbito material, que eram perseguidos, que tinham problema estava cego com angina, com vários problemas físicos, dores no corpo de vários pontos, perseguido por muitas pessoas, um homem bondoso e puro como aquele. Porque é diferente você perseguir um cara com cascadura, tipo como eu. Não é nada. Eu estou nem aí se alguém me xingar, se alguém me falar. Eu até gosto que as pessoas ficam me perseguindo. Mas o Chico Xavier era um cara super puro, velho. Puro. Então, assim, o peso é muito maior para um espírito como esse. que se sente mal com isso do que com uma pessoa que não tem essa coisa. Então, você imagina a situação. Ele tinha tudo para não estar bem. Mas se você pegasse as últimas imagens dele, quando ele já estava todo detonado fisicamente, ele estava lá com um sorriso de uma ponta até a outra. Felizão. Por quê? Porque a vibração dele está alta. Ao passo que muitos americanos famosos ou brasileiros, vai que eu estou dando americanos? Porque aquele vocalista do Link Park, por exemplo, outro dia fez isso. Tirou sua própria vida. E era um cara que tinha tudo. Era um cara que tinha mulheres, dinheiro, a melhor medicina disponível, um monte de fã querendo ele, fazendo tudo que ele quiser, tratando ele bem, ele poderia viajar para qualquer lugar do mundo. E isso não foi suficiente porque os encarnados eles têm essa mania de buscar nos locais errados a felicidade. Então a felicidade não está nessas coisas. Claro que dinheiro é maravilhoso, eu gosto muito de dinheiro, gosto muito, é muito confortável, é muito bom ter dinheiro, é muito bom você ter pessoas ao seu lado, é muito bom você ter todas as coisas comer brigadeiro. Mas não é isso que vai deixar você feliz ou triste. A felicidade verdadeira ela vem realmente da vibração que a gente está. E para ficar bem, a gente precisa estar com os bons pensamentos, com as boas ações e a gente tem a vantagem de conhecer o Espiritismo e saber que fazer o Evangelho nos melhora a um nível absurdo, extremo, fazer a reforma íntima também. Então vamos dizer que a felicidade está em fazer a reforma íntima, está em fazer o Evangelho e cumprir aquilo que você está estudando. A felicidade não está nos bens materiais. Os bens materiais são bons complementos para quando você já atingiu a felicidade baseada nessas outras coisas. E não só no Espiritismo, mas as pessoas atingem também da mesma forma sem saber o que é Espiritismo, com bons pensamentos, trabalhando em prol de Deus mesmo sem saber que está fazendo isso. Então, se você quer realmente se livrar dessas coisas, você tem que primeiro ir no médico, no psiquiatra, porque isso vai melhorar a sua vibração. Melhora a sua vibração também. Se você toma um remédio que ajusta algumas questões químicas do seu cérebro e você fica melhor, claro que está melhorando a sua vibração. se você vai lá no terapeuta que vai te ajudar a raciocinar e a pensar e a encontrar onde estão os problemas em você e por que você está interpretando mal essas informações, claro que vai te ajudar. Mas é óbvio que o Espiritismo com a sua vibração vai realmente te trazer a cura verdadeira e real. Entendendo? Então é fato que nós estamos na Terra. Nós precisamos passar por vários processos, várias coisas no nosso âmbito físico e espiritual e devemos estar preparados para isso e nunca, nunca, nunca optar por essas questões. Sempre buscar a saída pelo Evangelho, pela religião e também pelos médicos e terapeutas e etc. Agora vale lembrar uma coisa. Vou falar isso porque eu sei que tem muitas pessoas que tem parentes que fizeram isso. Não é que o cara está condenado para sempre. Claro que não. Ele só comprou uma dívida muito grande. Uma dívida terrível. Mas ele vai se recuperar. Se você pegar o histórico aqui de todo mundo que está nessa live, diria que uns 90% já fez isso em algum ponto das suas existências. Então isso é ruim, é horrível, mas Deus é muito bom e sempre dá outra chance para as pessoas. Então mais cedo ou mais tarde ele se recuperará. Mas o custo vai ser muito alto. Tanto que tem um caso na minha família que o cara fez isso faz o quê? 20 anos. Até hoje eu vejo o cara que está deformado. Até hoje. Faz 20 anos que o cara está deformado. Então é algo muito complexo, muito complicado. Mas cuidem de si mesmo. E outra coisa que eu vou falar que eu vejo é que por que eu resolvi gravar esse tema? Porque eu estava vendo um vídeo de um cara que fez isso de uma forma meio idiota, roubou um avião e as pessoas estavam romantizando isso. Aí tinha gente falando assim, pô, mas ninguém liga para um homem, ele só recebe flores na sua morte ou quando não sei o que. Eu falei, pô, que se dane isso? A gente não tem que ficar dependendo dos outros, dependendo da aprovação dos outros, depender de alguém precisa ligar para mim para eu ser feliz. não pode ser assim. Claro que nós somos seres sociáveis, nós somos animais sociáveis, mas a gente não tem que ficar desse jeito. Eu não sou desse jeito. Se eu tiver que passar um mês viajando sozinho, eu passo viajando sozinho de boa. Então é assim, a gente tem que se desprender dessas questões que muitas vezes são totalmente sem sentido e que isso aqui que você está vendo de dentro você não consegue visualizar. Parar e ver as coisas de uma forma global. Você não precisa dos outros, você não precisa de amor de ninguém para poder ser feliz. Você tem isso dentro de você porque Deus está dentro de nós. Então é muito importante. E para finalizar, se você está se sentindo mal, você vai lá no YouTube, escreve Espiritismo Raí, Cirurgia Espiritual e faz a cirurgia espiritual. Porque se os espíritos decidirem te curar, tirar os obsessores e tudo mais, eles vão fazer. Tá bom? É gratuito e de graça. E vamos finalizar. agradecemos a Deus por todos os nossos amigos que estiveram aqui realizando esse evangelho conosco, todos os espíritos que vieram auxiliar, todos os espíritos que vieram ouvir para ser ajudados e todos encarnados. Muito obrigado Jesus pela excelente oportunidade que assim seja. Bom galera, é isso aí. Agora eu quero saber o que vocês acharam desse modelo de vídeo de dividido em três partes. Escreve aí embaixo se você gostou desse estilo novo ou não. porque eu acho que é mais fácil você ter um começo, meio e fim para poder colocar. E é mais importante agora, essa é a parte mais importante. Você vai mandar esse vídeo para as pessoas, mesmo que sejam pessoas que não tenham vontade de fazer isso, mas elas precisam estar informadas porque se Joãozinho conhece a Mariazinha e o Joãozinho nunca teve vontade de fazer isso, mas ele está informado o dia que a Mariazinha tocar nesse assunto, o Joãozinho vai falar não faça isso porque eu já disse disso e disse disso. Mesmo que o Joãozinho não acredite, ele vai falar porque é a ferramenta que ele tem disponível naquele momento. Eu não acredito muito, mas pá 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 pá. Né não? Então vale muito a pena, muito a pena você mandar, você salvar esse vídeo, você mandar para a galera e esse é o tipo de conteúdo que a gente deve muito compartilhar e divulgar. Muito obrigado, galera. Valeu. Boa noite a todos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.